E a portuguesa derrota o Cruzeiro e agora pode até perder o segundo jogo por dois gols de diferença. No exato momento de começar o jogo, um problema na rede elétrica deixa o Morumbi na escuridão. Depois de exatos 39 minutos da hora marcada para o início do jogo, foi resolvido o problema com a iluminação. O jogo acabou começando com atraso de 55 minutos. E a portuguesa parte logo para decidir o jogo. No início esbarra em Dida, neste chute de Rodrigo e nesta investida do lateral Valmir. O Cruzeiro fica confuso, a portuguesa deita e rola, mas só marca aos 49 minutos. Valmir toca para Rodrigo, ele invade a área e na saída de Dida toca com categoria por cima do goleiro. Um golaço, 1 a 0 portuguesa. Com o Ailton no lugar de Donizete, o Cruzeiro esboça uma reação no início do segundo tempo. Só que o próprio Ailton desperdiça a melhor chance do empate. Recebe passe de Vitor e escora por cima do gol. Com o capitão colado o tempo todo em palinha, o Cruzeiro para. A portuguesa desafiante parte para nocautear o favorito Cruzeiro. Galo cabeceia no travessão. Alex Alves entra no segundo tempo e em 5 minutos aplica os dois golpes de misericórdia. Bobeira da defesa do Cruzeiro e Alex faz 2 a 0. Zé Roberto lança Alex Alves pela direita. Ele ganha a corrida com Célio Lúcio e toca rasteiro no cantinho. 3 a 0. A portuguesa Holyfield surpreende o Cruzeiro Tyson. O nocaute é técnico, menos para Célio Lúcio que termina expulso. Se a gente demonstrar mesmo, jogar com coração e colocar a camisa da portuguesa como a segunda pele da gente, realmente é imbatível.